Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é o Leandro Tamberi, estamos diretamente aqui do cruzamento da avenida Juscelino Kubitschek com a avenida Tancredo Neves, e eu quero falar com vocês hoje amigos, referente aos aluguéis, os estudantes de medicina estão todo mundo questionando os valores gente, eu não posso fazer nada, eu avisei a todo mundo que até o dia 15 de novembro, antes do Black Friday do Paraguai, os valores estavam daquele jeito, já estava querendo subir mas chegou a autoestação, tudo aumenta, não é só os aluguéis, aumenta tudo aqui na região de fronteira, então deixe esse like, compartilhe o vídeo quem não fez as matrículas, faça, venha fazer presencial, dê informações importantes sobre visto provisório e visto permanente então para as pessoas que eu estou fazendo assessoria, eu passo essas informações, porque o que acontece, muitas informações as pessoas não conseguem nem captar as mensagens todas que chegam nos grupos do WhatsApp, porque a gente tem que filtrar o que é real, o que é folclore, então às vezes as pessoas não gostam do nosso canal, porque eu falo muito, dizem que é cansativo mas eu agradeço os estudantes de medicina que seguem o canal, que me parabenizam nas ruas do Paraguai ou em Foz do Iguaçu pelas informações que a gente passa, são informações precisas, nem todo mundo se disponibiliza de seu tempo para investir em tanta informação para estudante como eu, porque eu fico toda hora questionando, conversando com estudantes muitos deles me conhecem, a gente me liga e passa as informações Outro fato muito importante que eu tenho que dizer para vocês, é sobre o fardamento todo mundo tem que ter duas fardas, por quê? porque uma suja e tem que ter uma outra para usar então vocês agilizem também o fardamento os livros, né? da faculdade porque é muito importante, as pessoas que eu fiz matrícula que me pediram os livros eu providenciei já um alguns livros de alguns estudantes então a gente está vendo como é que a gente vai fazer mas entre em contato via WhatsApp sobre os livros de medicina do primeiro ano tem estudantes também que estão com dúvida, né? sobre a van sobre o transporte universitário Forte Iguaçu Cidade do Oeste me chame no WhatsApp que eu tiro dúvidas sobre isso mediante também as informações referentes aos aluguéis porque está muito difícil achar imóvel para todo mundo aqui é uma região que achar imóvel não está fácil não está informação aqui na fronteira é artigo de luxo sorte daqueles que me conhecem tem intimidade de me ligar porque tem pessoas que a gente passa as informações mas elas não são gratas e tem outras que são gratas quero deixar meu querido um grande abraço aqui para a turma do SAMU, né? para Vivi para o outro seguidor do SAMU de Guar de São Paulo para as meninas do Rio de Janeiro que é uma menina do Rio de Janeiro super bacana descendente de árabe ela também é do SAMU e vamos que vamos é porque informação para falar a verdade ninguém gosta de dar não, né? é um ou outro que se propõe a passar informação precisa para vocês e referente também a moradia aqui na região de fronteira vocês tem que entender que tudo é como eu falo sempre temos que ter uma conduta, né? na região de fronteira não é tão simples como o pessoal fala não já falamos muitos detalhes sobre a Ponte da Amizade e sobre a educação e a conduta dos brasileiros no Paraguai vamos ter respeito ao país que vocês vão morar ou estudar vamos conhecer a cultura as tradições e vamos valorizar, né? cada dinheiro colocado no curso de medicina só vai se informar aqueles que estiverem me ouvindo muitos estão fazendo matrícula que não é nem comigo, ó com outras pessoas que não passam informação nenhuma e depois vão ficar dizendo ai meu Deus, eu não sabia disso ninguém tem interesse de ser claro, né? o pessoal só tem interesse de fazer a matrícula o próximo mas a gente não a gente aqui é bem arretado, ó então peço desde já deixa esse like, compartilha o vídeo divulga o nosso canal estamos chegando no famosos 3 mil já estamos em comemoração dos 3K as pessoas que saem do canal em grande